Abertura Alô você! Eu sou Carlos Garbo e peço licença para entrar em seu lar em mais um programa Bate-Papo com os vereadores e as vereadoras aqui do Alto da Boa Vista, o nosso plenário da Câmara Municipal de Sorocaba. E você, já conhece a nossa Câmara Municipal? Não ainda? Oportunidade você tem. Às terças e quintas-feiras são as sessões ordinárias que começam às nove da manhã e terminam por volta de meia e meia. Venha fazer uma visita ou os gabinetes todos os dias abertos das oito às cinco da tarde. Venha conhecer a nossa, não, a sua Câmara Municipal de Sorocaba. E vamos bater um papo hoje na nossa TV Câmara Sorocaba, TV Aberta Digital, canal 31.3. Na Claro TV estamos no Canal 4, Vivo Fibra Canal 9, Rádio Câmara Sorocaba, mídias sociais. Este bate-papo aqui está pela live do Facebook. No YouTube ficará disponibilizado a qualquer hora. Você pode sintonizar e assistir. Também temos Instagram e o site camarasorocaba.sp.gov.br. Temos o apoio da Escola do Legislativo. O bate-papo, a entrevista de hoje com a vereadora Fernanda Sulique Garcia. Ela que é do PSOL, gabinete 17. O telefone do gabinete 15-210-583-50. E tem o WhatsApp também, que é o 15-991-317-871. Vereadora Fernanda Garcia está no seu segundo mandato. Membros da Comissão de Cidadania e Direito do Consumidor, Comissão de Direito das Crianças, Adolescentes e Juventude e também Comissão de Direitos da Comunidade Negra e Bem-Estar e Proteção Animal. Seja bem-vindo, vereadora. Obrigada, Gab. Agradeço mais uma vez o espaço aqui para conversar com a população, conversar com as pessoas, falar um pouco do que a gente tem pensado e trabalhado aqui na Câmara. Muito bom, né, vereadora? Este ano aqui nós estamos num ano político, né, vereadora? A gente sabe que há pouco aí já encerrou a janela. Então, como é que está a expectativa da vereadora para esse ano de campanha, vereadora? Sim. Costume dizer que todo ano é um ano de muito trabalho, né? Tem muitas reivindicações. A situação política no país, ela sempre tem os altos e baixos. A questão da miserabilidade ainda muito presente, né? Ainda mais quando você tem momentos, nós saímos de uma pandemia onde trouxe aí muito prejuízo na educação, que a gente tem debatido muito com as escolas, com os professores, com os pais, que teve uma defasagem. Então, a gente tem aí sempre muito trabalho. Olha, este ano é um ano eleitoral, tem outras particularidades. Nosso mandato tem atuado bastante na cidade e tem até muitas pessoas nos perguntando, né, sobre o processo eleitoral, como que está sendo organizado, pensado. E a gente já se colocou, né, como pré-candidata à vereança. Mas nossa expectativa é que as pessoas estejam participativas, que queiram falar, conversar sobre política. Porque a política, ela está no nosso dia a dia, ela faz parte, né? A política é o ato de reivindicar direitos, seja na atividade no bairro, no médico, né? Se tem médico ou não, que a gente tenha debatido muito aqui na casa. A questão da escola, a segurança pública, todos os espaços. Costumo falar que a política, ela já começa em casa. Quando a gente tem o diálogo com a família e tem os acordos, né? Então, ali também é um ato político de reivindicar espaços, reivindicar acordos na divisão de tarefas, né? Cuidado com a criança, acordo com os filhos. Então, a política, ela faz parte da nossa vida. Mas as pessoas precisam participar também da política que acontece na cidade. Como que está a atuação do prefeito? Como que está a atuação da Câmara Municipal? Quem são os participantes? O que cada vereador tem trabalhado? Quais são as posturas, né? Do prefeito? Se ali, as promessas que foram feitas no período eleitoral, que já se passou quatro anos, né? Se elas foram executadas ou não. Então, a expectativa é que as pessoas queiram debater política, né? A política séria, não a politicagem. Mas queiram debater uma política séria, que a gente está sempre muito aberta a esse debate. Eu vejo o processo eleitoral um espaço nas pessoas que querem conversar também. Até para, né? Que elas vão tomar um posicionamento no final do ano. Então, muitas começam aí a já pensar, né? E tentar entender como está a situação. Então, eu vejo esse ano um ano, né? De muita conversa com várias pessoas. Tá certo. E a vereadora também tem aí algumas imagens, né? Do seu mandato. Então, nós vamos verificar aí. O Igor está aí, o assessor da vereadora. E vai passando umas imagens para nós, para a gente conversar sobre elas. Vamos lá, então, Igor? Vamos lá, Igor. Olha essa imagem, né? Tanto é que deu. A gente teve várias passagens em relação a essa imagem, né? Sobre o abaixo-assinado, né? Contra aí o cabidão, que é o cargos políticos na prefeitura. Nós temos já há muito tempo denunciado aí que tem os acordos políticos. Nós temos aí, nosso entendimento, a Câmara Municipal tem que ser independente do executivo. Se tem a cor, por exemplo, indicação de cargos, e foi uma das questões que a gente fez, que teve em 2023, março de 2023, teve a votação aqui na Câmara para ampliar o número de 30 cargos diretor de áreas e mais outros, mas pegando especificamente diretor de área. Foram 30 cargos com data de início, que seria março de 2023, e término que seria novembro de 2024. Com caráter especificamente aí que seria um caráter eleitoreiro, porque logo após as eleições iria ter o início aí, ia cancelar os cargos. Nós entramos em contar, fizemos uma representação ao Ministério Público. Essa representação não foi acatada de primeiro momento aqui em Sorocaba. recorremos, ela foi acatada no Conselho Superior da Justiça, onde houve toda uma verificação e eles deram como realmente, não só os 30 cargos que nós estávamos questionando, mas o total, que eram 542 cargos. Porque tem cargos comissionados, que é cargo de carreira, quem passou em concurso público, que daí deveria ser organizado, e 109 cargos, que são cargos de livre nomeação, que são cargos que não é através de concurso, que a pessoa entra por indicação mesmo, que são chamados cargos políticos. Esses são 109, daí houve uma obrigação, a Justiça obrigou a Prefeitura que houvesse a extinção desses cargos. E nós pensando nessa, a Prefeitura trouxe até um projeto para casa, para extinguir, mas ao mesmo tempo que ela extinguiu esses 30 cargos, extinguiu o diretor de área, ela ao mesmo tempo criou chefe de gabinete e assessor de gabinete, ou seja, extinguiu um que tinha a mesma função, só mudou o nome, por causa da Justiça. Só que o nosso entendimento, isso foi uma manobra, então, continuou o mesmo problema, sanando algumas questões que antes os cargos, eles não tinham, o cargo de diretor de área era para chefiar outras pessoas. Em vários setores, na Prefeitura, em algumas secretarias, esses cargos, eles não estavam chefiando ninguém, ou seja, foram criados sem a função real. E quando a gente trouxe essa discussão, infelizmente, o prefeito teve esse golpe na Justiça, no entendimento que nós temos, que era para extinguir e não criar nem outro cargo, o restante, que são 109 cargos, que são cargos políticos, o restante que são concursados, ele readecou. Até aí, tudo bem, o grande problema são os cargos políticos, realmente, que, em nosso ver, tem um outro problema, que não só ele não respeitou a Justiça como recriou, e daí nós organizamos o abaixo-assinado, já entramos com uma nova representação no Ministério Público, para que possa avaliar esse procedimento, que o nosso olhar está errado, possa avaliar, e nós estamos com uma campanha. Fomos em várias feiras na cidade, conversando com a população, e está tendo uma adesão, porque tanto no abaixo-assinado material, a gente está, quanto abaixo-assinado digital, online, que é no nosso site, que é fenandagarcia.com.br, onde está também a questão do abaixo-assinado, várias notícias, reportagens que a gente vem fazendo, textos sobre o que a gente vem dando andamento aqui na casa. Mas a gente trouxe essa discussão porque há um prejuízo. A partir do momento que há essa troca de favores, você vê que a Câmara, hoje, não tem independência. De 20 cadeiras, nós temos duas cadeiras, são de vereador, a minha e a da Iara, e a do França, são da oposição. O restante, que são 17 cadeiras, estão na situação que apoia o prefeito. E isso cria um problema, por exemplo, que projetos importantes poderiam ser votados de uma outra forma, é passado aqui sem muita investigação, sem muito cuidado. Então, é aval porque o prefeito está mandando, porque já tem acordos. E pode ter acordo no cargo indicado para trabalhar no SAI, na UBS, em vários locais da prefeitura, e deixando de fazer o trabalho que seria. Então, essa é uma denúncia que a gente traz aqui na casa, não de hoje, já de algum tempo, mas que tem trazido aí bastante discussão. Tá certo. Tem mais imagens, Igor? Por favor. Pois não. Essa? Essa daí é da bancada feminista. A gente teve em 2017, quando nós assumimos, né, aqui em Sorocaba. A gente tem até a Marielle Franco, que está ali no meio. Ao lado da Thalíria tem a Samia Bonfim, a Fernanda Melchiona, a Fernanda também, a Mariana Conte. Então, a gente tem várias mulheres que foram eleitas vereadoras em 2017, pelo pessoal, nós chamamos a bancada feminista, que foi resultado aí, né, de muita luta, e uma abertura que nós estamos percebendo desde então na política para que mais mulheres participem realmente. que estejam discutindo aí, não só a discussão de gênero em todos os espaços, mas especificamente no debate político, que mais mulheres possam participar da vida política, com as pautas feministas, de salário igual, trabalho igual, pautas que para nós são importantes, tanto da maternidade, né, do direito à maternidade. Nós, mulheres, estamos defendendo que haja um aumento, né, da maternidade, de quatro meses para seis meses, e que homens também possam participar da paternidade, né, tendo esse direito, e tantas outras pautas, principalmente contra a violência, né, a violência doméstica e familiar que a gente tem um debate aqui dentro da casa. Então, essa bancada, ela vem no resultado de trazer essa discussão, e aí abrir, né, espaço para que mais mulheres debatam aí os problemas reais da cidade. Tá certo. Outra... Aí nós estamos com os nossos colegas do partido, né, tal Gianazzi, deputado estadual, ele é professor, tem uma luta muito importante no assunto aí da educação pública de qualidade, a Luciene Carvalho também é professora, foi eleita como deputada federal, então tem feito um trabalho importante na Câmara Federal, inclusive sobre o descongelamento, né, dos salários dos profissionais, tanto da saúde como da educação, inclusive no período da pandemia que houve. Então, eles têm um trabalho importantíssimo na educação, e a gente teve uma conversa na Lespe, pensando alguns passos, inclusive emenda para a cidade, emendas impositivas que eles possam trazer. Muito bem, tem mais fotos? Vamos lá. A Samé Bonfim, né, que é uma deputada federal também, tem um debate importantíssimo em relação à luta das mulheres, tem enfrentamento na Câmara Municipal também, vários debates aí, tem trazido o debate da maternidade para a Câmara Municipal, ela foi a segunda deputada, se não me engano, que teve, que foi mãe, que até então era, quando as mulheres se afastaram, ela se afastou no primeiro momento como auxílio-doença, nem auxílio-maternidade, para você ver como é crítica a situação, né, na Câmara Federal, pelo baixo número de mulheres que estão como deputadas e que não estavam, não tiveram, né, a experiência da maternidade no momento, enquanto deputadas, e não tiveram aí a licença-maternidade. Então, ela teve essa discussão e foi mudado também. Ela teve uma luta importante em relação para que dê o direito, não de auxílio-doença, mas sim de auxílio-maternidade, que é o que ela estava vivenciando. Verdade. Próxima foto. Essa daí foi um ato das mulheres que nós fizemos aqui em Sorocaba, na Praça Fernando Prestes, né, trazendo o debate das mulheres, da violência sexual, né, violência doméstica, violência sexual, vários tipos de violência que nós sofremos na sociedade. Tá certo. Em Branaí, do dia 8 de março. Aí foi na Braguinha, na Bolivar Braguinha, quando a gente fez uma discussão sobre Marielle Franco, foi logo no primeiro ano, né, do assassinato de Marielle Franco, a gente fez um ato ali de indignação. Tá. Zé, foi fora Bolsonaro, onde nós fizemos, né, participamos de um ato que foi organizado na cidade, contra toda a forma, né, a política mesmo genocida, não compra da vacina, né, a forma hostil com que trata várias mulheres, e foi um ato muito grande em Sorocaba, onde nós tivemos aí a nossa participação também. Maravilha. Aí, conversando com os moradores, né, a gente tem o hábito de visitar várias feiras, tá, conversando com as pessoas no bairro, Então, uma foto bem legal, traz aí, né, a nossa conversa. Isso aí foi da nossa encontro, que nós tivemos no mandato, para trazer uma devolutiva, uma prestação de contas do que a gente vem fazendo na cidade, ouvir também quem está caminhando conosco há muito tempo, para trazer sugestões, o que está dando certo, o que precisa mudar, então foi uma experiência muito boa. Nós tivemos uma plenária com várias participações de vários segmentos de sociedade, fizemos a divulgação até para nossas redes sociais, para as pessoas que pudessem participar, e foi uma plenária extremamente importante. Maravilha. Essa daí também foi uma atividade que nós, no final da plenária, né, reunião do pessoal que estava lá reunido, que ficou até o final para participar, então aí o registro fotográfico das pessoas que estão caminhando aí com a gente. Isso aí também, isso aí já é mais... Pode ver pelo cabelo, né, está diferente, já tem um tempinho. Também é um ato que nós fizemos sobre a luta, foi o dia 8 de março de 2018, onde foi um dos primeiros grandes atos que nós fizemos na cidade, sobre a luta das mulheres, porque normalmente as mulheres iam para São Paulo, e nós pensamos, por que não fazer em Sorocaba? A gente tem muita mulher aqui, muita gente querendo participar, muito movimento social, vamos organizar um ato, e foi bem bonito, nós nos concentramos ali na descida do Terminal Santo Antônio, depois nós finalizamos na Praça Fernando Prestes, daí teve uma parada, depois nós finalizamos ali perto da FEPASA, né, da estação ferroviária. Terminou? Então por aí nós tivemos algumas imagens aí do mandato da vereadora. vereadora, e você está acompanhando? Estamos na live do Facebook também, nesse bate-papo, essa entrevista com a vereadora Fernanda Garcia. Vereadora, questionando a prefeitura de Sorocaba, o aumento de 20 milhões no contrato, que não foram justificados em resposta de requerimento, é isso mesmo, vereadora? Isso. O que é interessante para quem está em casa, Gabo, acompanhar, o mandato a gente mexe com diversas coisas. Nós podemos fazer projetos de lei para beneficiar a sociedade, seja como a criação do Dia da Doula, que nós já fizemos, Maio Furtacor, que fala sobre a saúde, a saúde mental da mulher, né, que é gestante, Maria da Penha vai à escola, junto com a Gosto de Lás, que são leis que foram aprovadas, diversas. E também tem um requerimento, que é o fato de questionar a prefeitura sobre alguma dúvida, alguma denúncia que nós recebemos. E daí foi verificado que no contrato da prefeitura, no contrato do lixo, né, que dê resíduos sólidos, que o lixo, todo o lixo que é captado, coletado, ele não é despejado nem uma área em Sorocaba, ele vai para a Iperó, e ele é pago por tonelada, né, então, por isso que a gente defende tanto que haja reciclagem, porque com a reciclagem, você consegue tirar um pouco desse peso, porque hoje a gente não tem 3% da reciclagem na cidade de Sorocaba, que tem um reflexo no meio ambiente, que mais à frente a gente vai, a gente já está sentindo isso, né, mas daí a gente pensa, né, nós pensamos aí, olha, tem uma empresa, que ela foi feito contrato, e tanto é o que a gente achou muito estranho, que essa empresa, quando ela foi sendo renovado o contrato, de 6 em 6 meses, foram 4 renovações, né, que deu aí 2 anos, e até eu estou aqui com os dados, o primeiro, o contrato emergencial relativo a 6 meses, o semestral, ele era de 61 milhões de reais, 61 milhões e 467 mil, e daí você para para pensar, ah, vai ter um novo contrato, vai ficar mais ou menos nessa mesma média, né, 1 milhão, né, 120 milhões de reais para custear, no entanto, nós tivemos um aumento de 20 milhões de reais, esse contrato, ele está custando hoje para a prefeitura, 143 milhões de reais, é um contrato que tem toda uma, né, uma importância para a cidade, porque ele vai fazer a coleta do material, dos resíduos sólidos, e como eu falei, como não há uma reciclagem correta na cidade, precisa intensificar com as cooperativas, muita gente joga coisas que podem ser recicláveis, né, e daí aumenta-se o volume, e aumenta-se o peso disso, e a prefeitura paga mais, só que quando a gente para para analisar, aumentou 20 milhões, no que foi? Vamos fazer um requerimento para saber quais são esses, o que justificou esse gasto, teve aumento de pessoal que trabalhava, né, que está trabalhando, teve aumento de, é, mais um bairro que foi estendido a coleta, o que é, teve compra de caminhões, o que que aconteceu? E fazendo esse requerimento, a resposta não foi satisfatória, porque a resposta diz que houve aí o aumento de um percurso, mas que esse percurso não é equivalente, né, foi um percurso de 7 quilômetros, 7.470 quilômetros, né, que equivale a 138,88 por quilômetro, então isso não é equivalente, né, mais dois sanitários de 25 mil, 25 mil 900, quase 26 mil, né, 26 mil reais, que seriam por unidade, então a varrição aumentou, os trabalhadores, são 511, não teve aumento do trabalhador, inclusive esses trabalhadores, eles recebem um valor no contrato, mas na prática, né, no contrato, acho que está de 6, 8 mil reais, no contrato, eles recebem um salário, aí de 2 mil e pouco, não chega ao valor do contrato, até a gente está questionando, se esse contrato é dos encargos trabalhistas, né, porque que ele não tem o valor que seria, mas das respostas que eles trouxeram, esse acréscimo de 20 milhões, resulta de, eles justificaram só 720 mil, que teve um aumento, e o restante ficou sem justificativa, então nós fizemos um outro requerimento para questionar, porque toda a informação que a gente traz aqui na Câmara, que nós passamos para a população, é embasado com informação técnica, a gente vai dizer que teve um aumento de 20 milhões de reais no contrato aí do lixo, né, com o sócio, que é até a empresa Nova Sorocaba, que é a CNSA, embasado no portal de transparência, onde está o valor do contrato, anteriores e o atual, daí a gente faz o requerimento para saber se houve erro, se é isso mesmo, e a gente comprovou que é esse valor, só que não tem justificativa, e a gente pergunta, por que disso? No ano eleitoral, tem um contrato que tem esse acréscimo, então são várias hipóteses que surgem, que a gente está fazendo o questionamento, e lembrando que é dinheiro público, tem que ter o máximo de cuidado, né, e é uma das prerrogativas que a gente tem enquanto mandato de vereadora, de estar fazendo essa investigação, e agora vamos aguardar, né, qual que é a resposta que a prefeitura vai fornecer, e que justifique esse aumento de 20 milhões, porque com 20 milhões você pode construir mais duas escolas, mais duas escolas de educação infantil, então é um dinheiro alto. Muito bem, vereadora, e falando de cobrança, a senhora tem feito um questionamento no mês de janeiro, se não me falo a memória, a respeito de boletins informativos, né, sobre a dengue, e hoje, né, quando fiz a pauta, estava 8 mil, hoje já tem mais de 10 mil casos fora as mortes da cidade de Sorocaba, como a senhora avalia hoje a dengue, e o que está acontecendo, não tem, não tem, nunca apareceu nenhuma narrativa de quantidade de evolução da doença, a não ser acompanhar no jornal, é isso, vereadora? Sim, é uma preocupação que nós temos, né, todos nós estamos sujeitos a contrair a dengue, porque é um mosquito, e daí tem os cuidados, que os agentes de vigilância sanitária, agente de endemias, que tem o máximo de cuidado, visitar casas, para verificar se tem água, parada, que é um dos focos da dengue, né, mas o número não é suficiente, nós já trouxemos essa problemática, mas o pior é em relação a como que está a evolução, porque em quatro meses, nós tivemos aí, né, hoje está com 10.275 pessoas, né, que estão aí na investigação, aí, da dengue. Se parar para pensar, nós já tivemos quatro pessoas que faleceram pela dengue, né, não era para ter nenhuma, já tem quatro pessoas, então é uma situação muito grave, que causa uma preocupação, desde crianças, adultos, idosos, mais ainda, então a preocupação é que a gente possa ter um relatório, um boletim informativo, um boletim informativo onde é o local que tem, por exemplo, o bairro onde eu moro, o São Conrado, ali tem em torno, naquela rua, tem duas ruas que está bem grave, então as pessoas ao redor já vão tomar o cuidado, ter, passar repelente, dar uma revisão no quintal, para ver se não tem água parada, porque está tendo muitas chuvas, né, agora com a entrada de outono um pouco menos, mas mesmo assim, tem período que chove, daí a pessoa de repente tem um vazinho lá, que não está escorrendo água, ou no quintal, alguma coisa parada, dentro da casa, você tem um cuidado a mais, nós tivemos essa experiência que foi muito positiva, com o boletim, né, informativo, foi no período da Covid-19, onde dava passo a passo, qual que é o número, onde que era o local, onde você tinha mais informação, e você conseguia ter aí, né, estava muito perto, estava muito latente essa discussão, e a DEM, a gente tem que ter a mesma coisa, então, é uma coisa simples, nosso entender, você ter no portal de transparência, informativo, ou informativo diário, todo final do dia, no site mesmo, da prefeitura, que possa colocar quais são os locais, né, e os números exatos, porque hoje a gente tem mais esses detalhes, através da imprensa, mas a prefeitura precisa fornecer isso com detalhe, é o que nós estamos requerendo. Tá certo, né, e infelizmente, né, muita gente morrendo, muita gente doente, os cuidados são necessários, como a vereadora citou, né, e vamos lá então fazer a parte de cada um de nós, não, vereadora? Sim, e pegando um pouco esse gancho da DEM, que pessoas, mas a gente tem casos de crianças também, em relação, daí já um recorte, em relação aos escorpiões, porque nós estamos vivendo o problema da DEM em Sorocaba, e dos escorpiões, inclusive nas escolas, que a gente tem o maior cuidado. Teve um caso de uma escola que foi encontrado, a escola fez a limpeza do tanque de areia, e foi encontrado escorpiões ali, né, daí para você ver que eles não têm local, eles estão em todos os lugares. Inclusive aqui na casa, tiveram gabinetes que foram, né, encontrados pequenos escorpiões, no nosso, não, ainda bem, mas tiveram em muitas casas, e daí requer um cuidado, não só um cuidado, né, porque veneno para os escorpiões não tem, né, você tem que pensar outras formas, são buracos que estão ali, fechar com cimento, é ter um olhar que tem depósito, entulho, por isso que é tão importante que terrenos que estejam abandonados, haja limpeza, e haja retirada de entulhos, porque a gente tem em Sorocaba, uma qualidade que eu vejo que é positivo, ter várias áreas verdes, a gente tem muita área verde, só que tem outro problema, é que não há uma destinação correta, ainda precisa se organizar, fazer parques ou uma área, limpar todas essas áreas, né, a gente tem muito em uma área pública, que as pessoas ainda jogam entulho, e daí acaba jogando entulho, vem pessoas de outro bairro, joga naquele local, muitas vezes os moradores ao redor, protege a área, mas fica jogando entulho, e aí é um foco também de escorpiões, que é um cuidado que precisa ter, por isso que os pais precisam estar muito atentos a locais, quando estão com entulhos, nós estamos requerendo também, não só o nosso mandato, mas acho que vários aí, para que haja uma atenção, e que haja um maior número de locais, onde quem seja picado pelo escorpião, ele possa ter mais de uma alternativa, não só o conjunto hospitalar, mas outro local para levar essa criança, ou adulto, né? Tá certo, e a senhora tem lutado também, para que aumente o número de agentes, né? Agentes comunitários. E agora está aberto o concurso aí na prefeitura, né? Para agentes, é isso, verdade? Isso, agentes de endemia, agentes de vigilância sanitária, que tem um debate, né, que eles trouxeram, hoje nós temos um número reduzido, do que deveria ter, na cidade, acho que a gente está em torno de 132, deveria ter um número maior, que são separados, de início começou a gente de combate a endemias, porque já tinha o agente de vigilância sanitária, tanto é que é uma diferença, porque há os que são concursados pela prefeitura, e os que são contratados por CLT, então é uma demanda por esses profissionais, para que se juntem, fiquem todos como concursados, aí que tem esses benefícios, plano de carreira, e a necessidade aí de ter um número maior, porque não dá para fazer milagre, né? Você tem que ter pessoas, recurso humano, e esse recurso humano, as pessoas estão no maior de agentes, para visitar as casas, para andar, ir pelos locais, e também uma quantidade maior de profissionais, até para fazer a limpeza dos locais, né? Tem muito entulho, tem muito problema, e Sorocaba, o último censo agora, 2023 saiu, 2024 agora, mas que tem, Sorocaba tem mais 723 mil habitantes, vamos, tem muitas casas, para fazer a visita de todas as casas, então demora-se muito, Então tem uma problemática aí, que precisa ampliar assim o número. E é válido, né? Porque a gente está prevenindo também, é uma ação preventiva, para que a gente não tenha pessoas adoecidas, né? Em relação a dengue, em relação a picados escorpiões. Muito bem, estamos conversando com a vereadora Fernanda Garcia, vamos fazer aí um rápido intervalo, e voltamos, para falar sobre, falta de médico especialista, na Policlínica, e por que não, maio está chegando, maio furta a cor, aguarde. A cada mil atropelamentos, apenas nove saem ilesos. É na faixa que o respeito pede passagem. Pedestre, sinalize com o braço estendido a intenção de atravessar na faixa. Condutor, freio para que o pedestre passe com segurança na faixa. Use o pisca-alerta para avisar o veículo de trás da sua intenção de parar para o pedestre. Com atitudes simples, fazemos um trânsito melhor. E o reação deρο. Música 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 De volta com o programa Bate papo com os vereadores e as vereadoras E você, não participou da live? Estamos na live do Facebook Vem interagir conosco Estamos conversando com a vereadora Fernanda Garcia Vereadora, mais um Problema aqui, não? Falta de médico especialista Na policlínica, é isso, vereadora? É Falta de médico, acho que é geral, né? A gente tem conversado com muitas pessoas O mandato tem sido muito procurado Há muito tempo A gente fica até angustiada Assim, o que fazer? Porque enquanto mandato A gente faz a denúncia A gente fiscaliza Se é no local Quantidade de médicos Que a gente discutiu Em relação ao questionamento Da policlínica Quantos médicos tem? Mas a gente fica uma preocupação Como que vai dar andamento? Porque a função de resolver É do executivo Quem tem a caneta Para contratar mais médicos Para aumentar o número de atendimento Para resolver É o executivo A gente está aqui para contribuir Para dizer, olha Está com um problema aqui E a gente cobra Vamos contratar mais médicos Vamos contratar mais Enfermeiros Auxiliar Todo corpo ali da saúde É essencial Porque a gente tem muito hábito De falar de médicos Que é lógico, né? O médico está ali Para atender Mas se faltar o atendente Na unidade básica Você fica com dificuldade Para atender as pessoas Para registrar os problemas Para fazer as marcações O auxiliar de enfermagem Para auxiliar ali Para vacina A mesma coisa A enfermeira Uma coisa interessante Que as enfermeiras Podem, inclusive Fazer alguns exames Papa Nicolau Exame de mama Conversar com a paciente Estar com alguma dúvida E é fundamental isso E quando a gente vê E traz especificamente Dos médicos Que é o nosso requerimento Que nós entregamos Passou aqui na câmara Acho que foi semana passada Onde traz sobre os especialistas Tem alguns especialistas São mais difíceis de encontrar A gente questionou Os médicos de geneticistas Fonoaudiólogo Dermato E também o médico de Dermato Geneticista São quatro Que eu marquei aqui Alergista Porque quando as pessoas Vêm nos procurando No mandato Falar Olha, eu preciso Passar com o geneticista Para investigar O meu filho Se ele tem algum Problema neurológico E é um médico Muito específico Vai investigar Os genes Daquela criança Na paliclínica Na paliclínica No caso Caso dermatologista Tem uma pessoa Que está aguardando Para passar Há quatro anos Também até agora Nada Alergista Hoje as crianças Estão tendo Muitas alergias De pele Respiratória Então precisa de um médico Com esse cuidado Também não tem E fonaudiólogo Nós estamos tendo Na rede municipal De ensino Um número muito grande De crianças Com quadro Que está em investigação Sobre espectro autista E daí tem que ter um cuidado Está tendo essa investigação De laudos Crianças laudadas E crianças ainda Para serem laudadas Mas o fonaudiólogo Ele é essencial Para trabalhar A linguagem Essas crianças E daí a gente tem Uma demora Nos exames E agora Porque é uma demora Que deveria ter o atendimento A paliclínica Quando ela foi pensada É para concentrar Todos os especialistas Ali No número Que pudesse atender A população Que não tivesse Uma demora De quatro anos Três anos Uma demora De um ano Já é muito Imagina E quatro E essa criança Evolui também Ela tem mais idade Ela sai da escola Exato Como é que vai ser Tem todo um prejuízo E a gente está falando Especificamente De crianças Mas também tem adultos E daí a gente Esse é o requerimento Que nós questionamos Se tem previsão Para a contratação De mais médicos Se tem previsão De ampliar Qual o número De pessoas Estão aguardando Na fila E o tempo de espera Para que essa pessoa Seja atendida Por exemplo Essa senhora Que está há quatro anos Esperando Quanto tempo vai demorar Para ela ser atendida Quantos meses Mais um Dois Anos Então essa É importante Porque é trabalhar A médio e longo prazo Até para que Essa paciente Ela tenha noção Do quanto ela vai esperar Porque muitas vezes Ela vê o prefeito Falando Eu vou resolver Vou zerar A fila de espera Ela cria uma expectativa Que isso vai acontecer Porque quando a gente Ouve um prefeito Falando Você dá credibilidade Só que infelizmente Isso não acontece Porque as filas Não zeraram Muitas pessoas Estão aguardando Ainda não foram chamadas E para a gente Isso é muito ruim Porque dá uma descrença Na política E daí a gente tem Pensado O que fazer com isso A gente encaminha Para a prefeitura A denúncia Cobra aí a prefeitura A secretaria Da saúde secretário Para que tenha uma resposta E que possa ser Contratado mais médicos Porque precisa disso Um outro exemplo É de ortopedista Que nós fizemos O requerimento também Tudo embasado Em requerimento Sim, claro Requerimento E a resposta Veio pela secretaria De saúde Que para médico Para lista de espera De ortopedista A gente tem 11 mil E 200 E poucas pessoas Aguardando E daí Por mês É atendida 726 pessoas Então se a gente Viver 11 mil Quanto tempo vai demorar? Mais 16 meses Para a pessoa ser atendida Para zerar Isso mais novas Que vão surgindo Porque o excesso De trabalho Muitas pessoas Estão trabalhando De forma autônoma Isso agrava A saúde das pessoas E quando a gente Fala De especialistas Antes para que a pessoa Tenha essa doença Ela precisaria Ter um outro atendimento E daí a gente Sempre traz aqui Que a saúde É essencial Porque a saúde Vai determinar Se você consegue Ter uma vida saudável Consegue no parque Com seus filhos Consegue trabalhar Consegue levantar Da cama Disposto Para fazer coisas Agora se você Está com dor Nas costas Dor no joelho Isso poderia ser Evitado Com uma orientação Muitas vezes na UBS Poderia ser evitado Com um programa Que antes tinha De ginástica No parque As pessoas Poderiam se interagir É lógico que não é Não vai resolver Todos os problemas Mas ajuda Incentivar com que a pessoa Tenha um cuidado a mais Com que haja um trabalho Com o corpo E a gente tem pessoas Que trabalham Mais de 12 Assim 8 horas sentadas A gente viu aí A questão dos Ubers Do quanto está Precarizado esse serviço E quanto as pessoas Ficam muito tempo sentada Fazendo várias viagens Para ter um sustento Um salário digno Mas isso tem impacto No corpo Porque não tem uma parada Para esticar o corpo Fazer uma ginástica Fazer um movimento mesmo Um exercício laboral Muitas vezes Para ir no banheiro Eu denunciei aqui Inclusive no plenário Tem várias pessoas Trabalham no telemarketing E muitas mulheres A grande maioria São mulheres E elas ganham Por produção Quantas pessoas ligam E elas tem O horário certo Para ir ao banheiro Muitas chegam a usar Fraldas plásticas Fraldas descartáveis Para quê? As fraldas Para garantir Com que ela consiga Se segurar mais tempo Se ela não consiga segurar Ela usa ali a fralda Mas olha que decadência Como as pessoas chegam Para não perder o emprego Então a gente vive Um momento de grande dificuldade As pessoas estão cada vez Trabalhando mais Numa precarização do serviço E isso tem impacto na saúde Quando elas vão recorrer Ao serviço público de saúde Que é o SUS Que todos nós pagamos impostos Para garantir o pagamento Porque a Secretaria da Saúde Ela se mantém com os impostos Tanto é que Esse ano 2024 O orçamento da saúde É de 900 milhões De reais É um valor considerável Para contratar médicos Para continuar Mantendo as UBS As UPHs Então é todo Um círculo Mas precisa funcionar Se para Daí Se não tem o atendimento Que deveria ter Dos especialistas Vai adoecendo Que pode chegar Numa cirurgia Uma coisa Que poderia ser evitada Então a gente tem Muita preocupação Em relação a isso Inclusive com a atenção básica Que tem investimento Maior nas UBS Contratação de especialistas Sejam ginecologistas Pediatras Clínicos Dermatologistas Precisa Então é um direito Da população E é isso que a gente Vem cobrando bastante Aqui dentro Maravilha E pensando em saúde Você só pensou Na saúde mental Da mãezinha Da maternidade A pessoa tem um filho Ela tem um problema Nesse caso O Maio Furtacor É isso? Sim O Maio Furtacor Foi bem interessante Porque foi uma Psicóloga Que ela é representante Aqui do movimento Maio Furtacor Em Sorocaba Que ela nos procurou Em 2021 Nós aprovamos o projeto Em 2022 Se eu não estou enganada E esse projeto Ele trouxe Um avanço na cidade Em 2022 É 14 de julho 2022 É julho de 2022 E daí foi muito interessante Porque nós fizemos a conversa E é uma particularidade Que a gente ouve muito Das mulheres A maternidade Tem a depressão Pós-parto Tem toda essa preocupação Porque quando essa mulher Ela engravida Há uma felicidade Na família Porque mais uma Um bebê É sempre uma alegria Mas a gente muitas vezes Não sabe o que isso Vai acarretar Tanto para a saúde Dessa mulher Que precisa fazer o pré-natal Precisa ter todo O apoio Mas também quando essa criança nasce Porque há uma pressão Quando você vê as crianças Tomadas a banho Ali na foto Fica tudo lindo Mas é horas de choro Durante a noite É o corpo dessa mulher Se ela não fez Não foi um parto normal A recuperação é mais lenta Porque é uma cesárea Muitas vezes O ato de amamentar Também tem uma certa Uma adaptação Porque é uma coisa Que não está acostumada Tem a criança Também tem o pega Para conseguir fazer aí A mamada Que nem as Tem essa discussão Do agosto dourado Incentivo da amamentação Então quando a mãe Ela se depara Aí com as dificuldades E ela muitas vezes É muito cobrada Ela se cobra E a saúde mental É afetada Porque quando essa mulher Que se vê enquanto mãe Ela fala e agora O que eu faço Porque estou com dificuldade Para amamentar A criança está chorando muito Não está ganhando peso Quando a verdade está Mas a mãe sempre acha E está essa dificuldade Daí pode ser afetada E tem a depressão Que é um caso muito complicado A depressão pós-parto E até o cuidado Dessa mãe entender Que ela não é perfeita Que é difícil mesmo Esse ato da maternidade O ato da maternidade É um ato político também Tem várias coisas ali envolvidas Reivindicações Mas quando ela se depara com isso Ela precisa ter uma rede de apoio E é isso que o Maio Furtacor traz Que é preciso ter uma rede de apoio Na unidade básica de saúde É preciso ter uma rede de apoio Com a família É preciso ter uma rede de apoio Psicológica E daí entra novamente A rede de saúde Essa mãe Ela tem atendimento De psicólogo? Hoje a gente não tem Deveria ter Mas ela não tem Conforme o caso Que ela está lá encaminhada Para o CAPES Mas seria importante Que tivesse psicólogos Nas unidades básicas de saúde Para dar esse suporte E daí funciona como Tem muitas pessoas Que fazem rede de conversa Rodas de conversa Com mulheres Com mães Para dividir experiências Porque você conversando Com outra mãe Você fala Nossa Eu estou sentindo mesmo Que essa mãe É uma troca Então você já passou por isso Sobreviveu E é uma grande dificuldade A gente vive Faltas de estruturas públicas Até para que dê mais apoio Para isso Quando o Maio Furtacor Ele surge Para trazer esse debate Na cidade Um dia e a semana O Maio Furtacor Inclusive Agora nós vamos entrar O próximo mês É maio E daí vai ter uma caminhada Também Que sempre faz Será no Parque das Águas Onde o movimento Organiza uma caminhada Do Maio Furtacor Que é no dia 17 também Que tem essa atividade E é para organizar Inclusive Não só isso A gente também tem Com a Daniela Chibaiana Chibaiana Que ela traz esse debate Ela é psicóloga Especialista Nesse debate Sobre a saúde mental Da mãe materna E ela traz aí Uma conversa também Nas unidades básicas No ano passado Nós intermediamos Uma conversa Na Secretaria da Saúde Onde nós visitamos Unidades básicas Conversamos com mães gestantes Onde falamos Sobre essa questão Da depressão E muitas mães Se deparam Nossa, é realmente E você vê Que as conversas São muito Parecidas Em todos os locais Que são Os medos As dúvidas Após o nascimento Como que se dá Então é algo Muito importante Que dá uma proteção Faz com que essas mulheres Sejam Tem um espaço De escuta Então no Maio Furtacor Especificamente Há vários debates Nas unidades básicas De saúde Onde a Daniela Também participa Nosso mandato Participou de alguns A gente tem aí O empenho também De acompanhar isso De perto De participar E levando essa discussão Para outros espaços Para que as pessoas Tenham esse respeito Inclusive em empresas Onde a mulher Está gestante Logo que ela Tem o bebê E quando ela sai Da licença maternidade Porque também tem aquela culpa Eu vou deixar meu filho Vou deixar minha filha Para que ela entenda Também tem esse acolhimento Dentro do espaço Espaço para amamentar Então são vários fatores Para que possa aí Dar um maior respaldo Para essa mulher Que decidiu Parar tudo Porque você Quando tem um filho Ou essa conversa Com um companheiro Quando é uma gravidez planejada Você tem aí Toda uma vida Que é modificada Então ela decide isso As mulheres produzem Mão de obra Elas produzem pessoas Para a sociedade Então deveria ser mais Valorizado essa ação Tá certo Maio Furtacor Vem aí Vai ter muitos Eventos É importante você Participar também E até nós homens Entendermos esse processo Principalmente Porque a convivência Do dia a dia Com uma mulher Que logo já Já teve a criança Até uma fase Adaptação Né vereadora Acho que é muito importante Isso E conscientização Né vereadora É ótimo Você trouxe isso também Porque o ato Da maternidade Não deve ser só da mãe Ela deve ser dividida Com o pai E daí se você tem O companheiro Ali ajudando Nas relações Tanto homoafetiva Mas que tem a divisão Do parceiro Que está ali Para contribuir Então isso E também tem o Instagram Da Daniele Que é Mamãe Acolhida Quem quiser entrar Para conhecer Tem um trabalho Bem interessante Muito bem A vereadora também Com uma provocação Da vereadora Muita gente hoje Tem desconto Do IPTU Que é o IPTU Verde É isso vereadora Então se tiver uma árvore Plantada na frente de casa Eu tenho direito A desconto Do IPTU É isso? Você tem árvore Na frente de sua casa? Não tenho Porque são duas garagens E não deu para plantar Gostaria Eu também gostaria Na minha casa também não tem Porque o terreno Não dá essa possibilidade Mas se parar para pensar Muitas pessoas conseguem Tem esse plantio E a gente vem incentivando Para quem tem interesse Porque tem todo uma O cuidado com a árvore E quando a pessoa tem Essa árvore em frente A casa ela tem uma lei Que foi inclusive Aprovada em 2012 Que é do ex-vereador Martinez Só que até então Não estava sendo colocada Em exercício Ela é uma lei de gaveta E o que a gente traz É muito importante Aqui na Câmara Quando aprova-se uma lei Que essa lei seja De fato Saia do papel E faça parte Da vida das pessoas Isso que a gente deseja Que toda lei faça parte Ela tenha vida Mas infelizmente Essa lei estava ali Muitas pessoas perguntavam Eu tenho interesse Ter a isenção do IPTU verde Como que eu faço E a gente entrava em contato Com a prefeitura E não tinha nada Daí nós organizamos Para ajudar também A divulgar a lei Em 2017 Foi um dos primeiros Projetos nossos Aprovado Onde garantiu Que na capa do IPTU Tivesse Aí o incentivo A informação Que a pessoa tem O desconto 5% No IPTU E aí o incentivo Para que ela pudesse Ter aí o plantio Realizar Quem já tem E gozar aí Desse privilégio Desse desconto No entanto Nós tivemos Uma luta Após a lei ser aprovada Para que ela constasse Na contracapa do IPTU Demorou-se Aí foi colocada E a segunda Para que tivesse Um formulário Porque é importante Que tenha um formulário Que a pessoa Que tem uma árvore Na frente da casa Ela possa questionar Aí Dela marca o nome O local O endereço A foto da árvore Tudo certinho E encaminhe Para onde? Para a Secretaria Da SEMA De meio ambiente Só que Muita gente procura Não tinha esse formulário E foi tudo em pé Inclusive Acho que eu tenho Muito Esse mérito Ao gabinete Ao nosso gabinete Que a nossa assessoria Ligou lá Arduamente Muitas vezes A Juliana O Igor Tanaka Ligaram muito Para que isso acontecesse Porque foi muita luta Para que houvesse Esse formulário Da forma exata E no primeiro ano Em 2022 Que o formulário Começou a avaler Foram 128 Casas Que tiveram a isenção Em 2023 Agora Foram 453 Olha o número Como aumentou Então são 453 Pessoas Famílias Que tiveram o direito A isenção Do IPTU Que estava parado Esperamos Que em 2024 No final de 2024 A gente tenha um resultado Maior ainda De pessoas Que estejam utilizando Porque Nós queremos Inclusive Que as calçadas Sejam mais Arborizadas Reduz o calor Da rua Você tem Uma rua Mais bonita Ao olhar Porque você tem Árvores Então você tem Todo esse incentivo Lembrando que tem Todo Para que a lei Seja aplicada Também tem O diâmetro Da árvore Se ela está Encostando Enfiação Se tem Enfiação elétrica Próxima Ela tem Um tamanho menor Tudo isso Está na lei Se alguém tiver Dúvida Inclusive Pode entrar Em contato Conosco Que a gente Pode informar Ou na casa Do cidadão Onde você Consegue pegar Esse formulário Para preencher E lá Eles podem Imprimir direto E te entregar Em mãos Se houver algum Problema Pode entrar Também em contato Com o nosso Mandato Que a gente Vai estar Informando Questionando Por que Da não entrega Mas é Para acontecer Certinho É para acontecer E a pessoa Continuar E a ter O seu Desconto No IPT O que inclusive É acumulativo A pessoa Que tem Desconto No IPT O de 5% Daí tem Mais outro Desconto Que ela Tenha Dentro do Benefício Vai só Somando Então isso É importante Também Porque valoriza Essa pessoa Que tem O empenho De trazer Esse benefício Inclusive Nós apresentamos Recentemente Um projeto Na casa Que traz Um pouco Dessa discussão Junto com IPTU Hoje nós Temos IPTU Que é 5% Da árvore Nas calçadas E nós Estamos querendo Em relação A permeabilidade Do solo Nós tivemos Aí um momento Muito difícil Em Sorocaba Em fevereiro Muitas chuvas Várias pessoas Tiveram suas casas Alagadas Enchente Tivemos Tivemos a Capela João de Camargo Que teve Também O Gepasse Ou seja Sorocaba Em grande parcela Teve aí Um problema sério Com as enchentes E o que Podemos fazer Para evitar Isso Porque é um Problema Climático Mas também É um problema Da organização Da cidade Precisa ser pensados Alternativas Para que haja Uma absorção Maior do solo E daí No plano diretor Já tem Essa questão Da permeabilidade Do solo Como nós vamos Ter a revisão Do plano diretor Esse ano 2024 E daí a gente Foi estudar E viu Olha O plano diretor Requer que tenha A permeabilidade Mas até Muitas casas Não tem Que seria Por exemplo Uma casa 200 metros quadrados É uma É natural É uma plantação É uma calçada Uma coisa bem pequena Porque tem duas coisas Primeiro no plano diretor Você tem aí Uma casa De 200 metros quadrados 250 metros quadrados Até 200 metros quadrados Você tem uma porcentagem Que seria Em torno de 5 Né 5 metros Uma coisa bem pequena Um quadradinho Como se fosse um jardim Para que a água da chuva Como se fosse uma área de sol Né Onde a chuva cai E tem a permeabilidade Se o terreno é maior Mais de 500 metros quadrados Daí aumenta-se Essa porcentagem Só que nós percebemos Que muitas O terreno que tem Que é maior Por exemplo Empresas Comércio Que deveria ter Uma porcentagem maior Ele não tem E daí está o erro Do plano diretor Que a gente pretende Esse ano Pontuar Para que seja corrigido Porque a gente tem Várias indústrias Tem uma área Territorial Muito grande Inclusive De estacionamento Que poderia ter ali Um piso permeável Né Plantio de árvores Então tem todo Um olhar Diferenciado Pensando nisso Porque hoje Nós temos Né Para ter essa noção Do que está sendo Implementado No plano diretor É preciso ter Fiscalização também Do poder público Conscientização Porque muitos moradores Não sabem Né Dessa área verde Que tem que ter na casa Um pedacinho disso Um espaço bem pequeno Muito grande Né Para que tenha Esse espaço Para permeabilidade Falta informar Na hora da construção E falta Fiscalização Do poder público Nós temos Poucos fiscalizadores Né Fiscais Para ir até o local Que é uma outra demanda Que precisa ser contratado Mais fiscais Agora Abriu Né O processo Aí De concurso público Esperamos Que seja Sanado Mas ainda Né Ainda está muito No início Mas é uma demanda Aí Há muito tempo Que a gente Vem questionando Então seria A lei que nós fizemos Né Que apresentamos Aqui na casa Junto com o IPTU É nesse sentido Que o plano diretor Seja respeitado E que a pessoa Que tenha Uma metragem A mais Né Aí que ela De permeabilidade No solo Na casa Ou na fábrica Nos territórios Que ela tenha Aí uma isenção De 5% No IPTU Ou seja Você incentiva Porque imagina Num bairro Né Se todo mundo Tiver um espaço Para permeabilidade Isso ajuda Porque Que é um número Menor de água Que vai Também Para a área E para Para escorrer Né Que vai Para o Para a rua Né Que as calçadas Possam ter também Que também ajuda A chupar Né A água Absorver Porque a grande maioria Né Se olha assim É Asfalto Cimento E isso tem um reflexo Porque a água Não consegue Ser absorvida E mais a frente A gente tem um problema Também com a água Do lençol freático Porque você não consegue Ela não consegue Ser captada Em grande quantidade Então tem vários fatores Aí Nesse sentido IPTU É IPTU Ecológico É de respeitar O plano diretor E incentivar Com que as pessoas Façam isso mesmo Porque facilita Antes As pessoas tinham Hortinha na casa Né Que era um espaço Ali de permeabilidade Agora tem se reduzido Até pelos espaços Mas é um Acho que é um desafio Fazer com que as pessoas Tenham aí Maior Que a cidade Tenha maior Permeabilidade Tá certo E indo nessa Questão do meio ambiente A senhora também Fez uma representação No Ministério Público Sobre possíveis irregularidades Nos serviços de poda E supressão de árvores É isso, vereadora? Isso A gente tem em Sorocaba Tem alguns locais Que tem várias árvores Né Embora não seja Já a cidade mais arborizada Né Do estado de São Paulo Mas até alguns lugares Que tem Tem as pessoas Que tem o plantio Tem árvores na calçada Como eu falei Mas a gente sente Uma dificuldade Em relação a Como que é feita Essas podas Das árvores Inclusive aqui Na Na Carlos Reinaldo Mendes Onde nós temos O canteiro Tem várias árvores Antigas Né Só que as podas Elas são muitas vezes Drásticas Por causa do fio De alta tensão E aí até pra ver A empresa Ela tem orientação De como fazer essa poda Né E não só isso Cobrando também Da prefeitura Pra que haja Um número maior De podas Em outros locais Porque a gente vê Que tem árvores Que estão imensas E que no período De chuvas fortes De muito vento Essas árvores Podem cair Inclusive É uma denúncia Que muitos moradores Têm feito Principalmente depois De fevereiro Já em dezembro Do ano passado Tivemos muitas chuvas Mas que tem aí Garantido A poda de árvores Porque é um risco Real Que a ave Possa cair Sem dizer aí Dos fios de alta tensão Né Mas que essa árvore Ela possa ser podada Porque a pessoa Já tem aí Já tem aí A questão do plantio Você pensa No aquecimento global As árvores Elas reduzem muito A temperatura Mas elas precisam Ter o cuidado E a prefeitura Hoje Ela tem um contrato Com a empresa Pra fazer a poda E de que forma Tá sendo essa poda Qual que é o número Em relação A supressão também Tem áreas que A gente tem Assim todo mundo Gosta de plantar árvores Mas muitas vezes Não vê o modelo Porque quando tá pequenininho Você não imagina Que vai ficar imensa E tem espécies de aves Que precisam ser orientadas Qual que é o melhor local E calçadas Que ficam levantadas Estrutura da casa Fica também Afetada Com risco de queda Então é importante Muitas vezes A supressão Que seria o corte Dessa árvore E daí Com a orientação Com esse morador Que foi feito aí A autorização Pra retirada Ele possa também Ter orientação Porque ele vai plantar Uma outra muda de árvore Mas que seja adequada Pro espaço Então a gente entrou No Ministério Público Pra que haja uma Não estudo sobre isso Uma investigação Porque o nosso entendimento A empresa Ela deveria estar Fazendo mais podas Do que faz E ter um cuidado maior Nas que são feitas Tá certo Vereadora Assim nós chegamos Ao nosso final Do bate-papo De hoje As considerações finais Já agradecendo A presença E a oportunidade Na gente De estar conosco aqui Vereadora Obrigada Eu que agradeço Dizer que a gente Tá aí à disposição Sempre Nosso mandato Nosso gabinete Aqui o 17 Nós temos conversado Com muitas pessoas Em vários locais Mas o gabinete Tá sempre aberto Se você não conhece Ainda venha conhecer Inclusive a sessão Aqui no plenário Como foi falado Logo na abertura Toda terça e quinta-feira Que possa Acouver aqui também Pra ver como que é a sessão É aberto ao público Das nove e meia Até o meio-dia E quinze Meio-dia e meio Então você pode participar E lembrando Que as suas denúncias Que falta de estruturas Nas unidades Falta de médicos Falta de Demora Na marcação Exame Que agora o prefeito Disse que vai resolver Vamos acompanhar De perto Mas a gente tá Nesse intuito De ouvir O objetivo Ouvir a população E aqui é um espaço De trazer Todas as denúncias Do que tá acontecendo De errado Que é o nosso papel Enquanto vereadora Fiscalizadora E representante Da população Fica aí o nosso convite Pra que você possa Também conhecer Nosso trabalho Nossas redes sociais Tem o nosso site Que é fernandagarcia.com.br Tem o nosso Instagram Fernanda Garcia Pissol E o Facebook Que é a vereadora Fernanda Garcia Fique à vontade Pra conhecer Qualquer dúvida Estamos à disposição Também Muito bem Muito obrigado Vereadora Obrigado As equipes Que estão com a gente O Igor do gabinete Muito prestativo Obrigado Valeu O Bruno Que está com a gente Aqui Cinegrafista A Gi Também aí O Miguel Não é isso O Tiago Lá cuidando do som E nas imagens Hoje a Silmara Isso Grande abraço aí A Silmara Com a gente Agradecendo ao Fábio Mas carinho Secretário de Comunicação A Karina Rocco A coordenadora Da TV E o nosso presidente Vereador Cláudio Sorocaba Que torna possível Levar todas as informações Do mandato Do vereador Até você Amigo eleitor Eleitora E também Você amigo Telespectador Fique na TV Câmara Fique bem E até o próximo programa Tchau